O vídeo de hoje eu vou explicar como... He he! O vídeo de hoje eu vou explicar quando e como eu comecei a costurar. Pra quem não sabe, hoje eu trabalho também com figurinos. Todos os figurinos do vídeo das bruxas eu fiz, os figurinos da Bracadabra. Sempre que tem alguma roupa mais extravagante no crise de família ou algo que seja mais espalhafatoso, geralmente é feito por mim. Essa brusinha aqui eu fiz. Eu comecei a costurar bem novo, acho que eu devia ter uns 15 anos. E eu fui passar um final de semana na casa do meu pai. E dessa época, por algum motivo que eu não sei qual é, eu tava com insônia. Meu pai me deixou aqui em casa, eu lembro que eu dormi e aí no meio da noite eu acordei. Eu acho que, sei lá, devia ser umas 2, 3 horas da manhã. E aí eu comecei a ligar a TV e tava passando um reality show na primeira temporada chamada Project Runaway. Que pra quem conhece sabe que é um reality show de estilistas. E aí eu peguei um episódio específico. Os designers tinham que fazer vestidos de noiva pra suas clientes, que eram as modelos. E eu fiquei louco quando eu vi aqueles designers loucos, desesperados, correndo pra fazer uma roupa, atender as exigências da cliente, ter que entregar uma coisa em dois dias. Uma das minhas ideias, quando saísse do colégio, era trabalhar com moda. Eu trabalhei um mês numa confecção de roupa como estagiário. Eu não ia receber nada, eu não era um estagiário efetivado. Eu percebi que o meu lance não era trabalhar com moda. Eu gostava de figurino. Depois disso eu acabei comprando uma máquina de costura. Na época não tinha YouTube. Façam as contas, percebam que eu sou uma senhora. Deve ter ficado um ano, um ano e meio com essa máquina. E eu arrebentei, eu quebrei a máquina inteira de não saber costurar. Eu nunca fiz curso de costura, eu nunca fiz aula, nada do tipo. Eu fui aprendendo, eu sempre fui muito autodidata com essas coisas que eu gosto. Eu comprava uma revista, às vezes eu ainda compro uma que chama Maniquim. Então você simplesmente compra a revista, abre, tem um molde planificado assim. Então você põe no tecido, risca, corta, costura A com A, B com B. Inclusive se você tem interesse em começar a costurar, eu indico super essa revista. Porque eu acho que ela é super intuitiva e super didática. Ela é muito interessante pra quem quer começar a costurar. Eu acho que pra começar a costurar você não precisa ter uma máquina de costura grande. Eu, por exemplo, tenho uma normal, aquela ali do fundo. Essa aqui. A minha filha, a minha filha. Uma das primeiras que eu tive era uma bem pequenininha. Era desse tamanhozinho assim, era uma máquina de costura júnior. Não lembro o nome. Eu trabalhei de figurinista em algumas ocasiões. Eu já fiz figurinos pra peças de teatro. Já fiz figurino pra alguns musicais. Já fiz figurino pra cosplay. Cosplay é uma coisa muito legal de fazer. Porque geralmente se você tem um desenho. E aí você tem que reproduzir isso na vida real. Então tem toda essa questão de adaptação. E obviamente eu costuro muitas roupas pra mim também. Eu gosto muito de fazer camisa social estampada. Vocês lembram que eu fiz um vídeo falando que eu costurei uma camisa que era florida. E eu nunca tive coragem de usar? É essa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber como é a minha vida de senhora costureira. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. É muito legal falar sobre esse tipo de coisa. Porque é uma retomada como eu comecei a fazer algumas coisas na minha vida. Não se esqueça de se inscrever no canal. De curtir o vídeo. De compartilhar com aquele seu amigo costureiro. Com aquela sua amiga costureira. Com aquela sua avó costureira. Então é isso. Tem todo esse rolê aí que eu peço sempre pra vocês me ajudarem. Se inscrever, ativa ali o sininho. Lembrando que eu estou postando vídeo semanalmente. De vez em quando vão aparecer esses vlogs aqui que sou eu falando ou fazendo alguma tag ou alguma coisa do tipo. Então é isso. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.